Assista no canal 23 os jogos do CAP na Copa Paulista 2011 Oferecimento Bernardo Automecânica Especializada em Volks, Ford, Fiat, Chevrolet, nacionais e importados Se você gosta mesmo do seu carro, fale com o Bernardo Mão de obra especializada com mais de 20 anos de experiência Bernardo Automecânica Telefone 3653-6060 Ou 9798-0046, Penápolis Essa é mais que 10, essa é mais que 100, essa é mil Mil Tintas Mil Tintas A Casa de Tintas, que é nota mil Nota mil No atendimento, nota mil Na variedade, nota mil Mil Tintas, Avenida Bento da Cruz, 121, Fone 3652, 5000 Mil Tintas Franco Melo Distribuidora de Autopeças Uma das maiores distribuidoras do interior paulista A única distribuidora do Brasil Que tem preço e atendimento diferenciado para vendedores de pronta entrega Trabalhamos com as melhores marcas Como Gates, Tecab, DS, Unibombas e JP Juntas Cobrimos qualquer oferta Franco Melo Distribuidora de Autopeças Rua Altino, Vaz de Melo, 347 Telefone, 3652-6983 Brito Calhas e Rufos Serviços de instalação e manutenção de calhas e rufos É no Brito Porque seu conforto é a nossa satisfação Rua Orlando Veronese, 703 Parque Industrial Telefone, 3652-4368 Estilo, bom gosto, qualidade Isso tudo perto de você Confira os produtos que vai deixar sua casa muito mais linda e confortável Cedro Salão de Móveis Agora com 3 lojas em Penápolis Rua Anchieta, 914 Centro Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, 710 E Avenida Antônio Veronese, 708 Vila Fátima Telefones, 3652-1821 Ou 3652-9892 Olá, muito bom dia telespectadores e internautas Que nos acompanham aqui no canal 23 Um grande abraço, um abraço carinhoso em todos vocês Bem-vindo a mais uma transmissão da Copa Paulista 2011 Onde neste dia 18 de setembro O Clube Atlético Penapolense recebe a equipe da Santa Cruzense Aqui no Estádio Municipal Tenente Carriço Lembrando a vocês que a Santa Cruzense foi o time que o CAP enfrentou Nas finais do Campeonato Paulista da Série A3 Aí neste ano de 2011 E o CAP que hoje precisa de uma vitória Para poder voltar ao G4 Ao grupo de acesso, ao grupo de classificação Para a próxima frase da Copa Paulista Nós já tivemos no dia de ontem No dia de ontem, no sábado, dia 17 Dois jogos válidos pelo grupo 1 Também válidos pela 15ª rodada A Inter de Bebedouro recebeu em casa a equipe do 15 de Jaú E venceu por 1 a 0 Também a equipe de Bauru, Noroeste Recebeu em casa a equipe da Catanduvense E também venceu agora pelo placar de 2 a 1 E o CAP hoje fecha a rodada Já que o jogo que é dessa rodada entre Linense e Noroeste Vai ser disputado no dia 28 Perdão, Linense e Oeste Vai ser disputado no dia 28 Então essa rodada é uma rodada mais curta Do que o Campeonato Paulista E isso se deve porque o Oeste tem compromisso No Campeonato Brasileiro da Série D O Oeste de Itápolis disputa esse campeonato E por esse motivo o jogo não está sendo realizado Nós já vamos chamar a escalação dos dois times Já para o telespectador já ficar a par de quem joga e quem não joga hoje aqui O meu tenente Carris O CAP que tem a ausência do seu Líbero Pérez Joga com o Washington goleiro Lateral direito, ala direito, Lucas número 2 Na zaga vamos ter o número 3, Rony Número 4, Douglas Número 5, Thiago Costa E na ala esquerda, lateral Valmir O ala Valmir No meio nós temos Felipe Alves e Marcelinho Tá certo? Felipe Alves e Marcelinho Marcelinho aí é novidade, entrando jogando Já que o Santos foi expulso no jogo passado contra o Linense Vamos ter também o Rodrigo Biro fazendo a ligação no meio E no ataque teremos fio número 9 e gigante número 11 Tá certo? O time da Santa Cruzense vai jogar com Arisvaldo Número 1, Felipe ala 2, Edson 3, Lucas 4, André 5 Fechando a defesa, o ala esquerdo Marcos Número 6, número 7, Gladstone Número 8, Washington Número 9, Rurik Número 10, Marcelo E número 11, Matheus Hoje também vocês estão vendo aí os árbitros da partida Já vamos colocar aí o nome dos árbitros Que vão fazer a partida de hoje Marcos Silva dos Santos Gonçalves É o árbitro principal Com o assistente Márcio Jacobi E o assistente número 2, Eduardo de Souza Neto Também vamos ter o quarto árbitro Árbitro Alex Júnior de Jesus E a Santa Cruzense Tá o ar da graça E agora Vem a trame campo O clube atlético penapolense Que já vai se perfilar Para poder saudar a sua torcida Como eu disse pra vocês Hoje, nesta manhã aqui em Penápolis O CAP precisa da vitória Vocês estão vendo aí os fogos Sendo soltados, né? Um fogareiro, né? E o CAP precisa urgentemente da vitória Por quê? Porque está fora do G4 por enquanto Está fora do grupo que dá o acesso A segunda fase da Copa Paulista Lembrando vocês Que o Oeste de Itápolis Tem um jogo a menos Que a penapolense E vai agora, nesta rodada Ficar com dois jogos a menos Tá certo? Os times perfilados aí Pro hino nacional Que está sendo executado O time do CAP que enfrentou No meio da semana A equipe do Linense Isso trouxe grande revolta aí Na torcida Pro torcedor do CAP Todo mundo que acompanha aí o CAP E acompanhou este jogo O CAP só teve duas derrotas Na Copa Paulista de 2011 Ele teve uma derrota Para o Linense No primeiro turno Nos jogos de ida da Copa Paulista Onde o CAP realmente Arbitragem Errou muito contra o CAP O CAP perdeu de 3 a 2 Lá em Linense E no jogo de volta Aqui nesta quarta-feira O CAP de novo Foi prejudicado pela arbitragem Principalmente no primeiro tempo Da partida O CAP realmente sofreu Várias faltas invertidas Cartões desnecessários Que o juiz não teve o mesmo peso E a mesma medida Para os dois times E isso fez com que o CAP Se desconcentrasse da partida E após virar o primeiro tempo Vencendo por 3 a 1 Perdeu no segundo tempo Tomou nada mais nada menos que Quatro gols E perdeu por 5 a 3 Mas tudo bem Águas passadas não movem noinhos E hoje o Clube Atlético Penapolense Está aqui de volta No estádio municipal Tenente Carrisco Lutando agora sim Por uma vitória Contra a equipe da Santa Cruzense Os capitães O Rony E o goleiro Arisvaldo Da Santa Cruzense Estão aí Já Jogando para cima Junto com o juiz Aquela moedinha da sorte Para ver quem escolhe O melhor lado do campo A torcida chegando Um pouco tímida Aqui no estádio municipal Tenente Carrisco Por causa Do jogo Por causa da derrota Que ocorreu Contra o Linense Mas ainda assim Existem capianos De coração Capianos Que não abandonam o time E isso que é importante Importante é o cap Na vitória E na derrota Na derrota E na vitória E não só nas horas boas Está aí a prece Muito Enfatizada Pelo goleiro Arisvaldo Da Santa Cruzense Os árbitros Conversando Com o quarto árbitro Aqui O assistente Número um Que está ao lado Do juiz E vai começar a partida Vamos começar a partida Aqui no Tenente Carrisco Cap já se posicionado O Santa Cruzense Se posicionado O juiz Marcos Gonçalves Vai dar o início Da partida Consultou os assistentes E vai rolar a bola Aqui no Tenentão O Cap procura Mais uma vez Três pontos Para melhorar Sua classificação Na tabela O juiz Olha no cronômetro Conversa com todo mundo E vai dar início A partida O juiz Do jogo Aqui em Penápolis Está rolando A bola Em Penápolis O Cap Faz a sua partida Contra a Santa Cruzense E o Biro Já dispara ali E o Cap Já ganha O primeiro Escanteio do jogo Não, ganhou o lateral A bola bateu Na bandeirinha Curiosamente E ganhou o lateral Clube Atlético Penapolense A bola está Com o Valmir Pela lateral esquerda Tocou a bola No centro O Valmir Procurou A jogada Com o jogador Felipe Alves Que se envoscou ali Com o número 8 Da Santa Cruzense Washington E o juiz Aplicou a falta Em favor Da Santa Cruzense Que vai já ser cobrado Pelo goleiro Arisvaldo Arisvaldo Chuta a bola Para frente Um chutão Passou por todo mundo Saiu no outro lado Do campo É tiro de meta Para o Cap Colocar em jogo Cap Sai jogando Seu campo de defesa Com o Niander Niander para Rony Douglas aqui no meio Rony despacha Sobe bem Jogador Washington Mesmo assim O Cap Recupera com o Marcelinho Marcelinho Tenta ligação direta Para Gigante Gigante Tenta batir Batir Para fora Boa descida Do Cap Tentando surpreender Aí a defesa Da Santa Cruzense Mas o Gigante Não concluiu bem É tiro de meta Para a equipe Da Santa Cruzense Vai repor a bola O goleiro Arisvaldo Também tem o apelido De Brás Para não falar muito Arisvaldo O pessoal também Chama ele de Brás A bola é centrada E a Santa Cruzense Tenta já Tomar as primeiras Iniciativas ofensivas Do jogo Mas a bola bate No Niander E vai para a lateral É lateral Para o time do Cap Para o time Da Santa Cruzense Cobrar Santa Cruzense Movimentar a bola Em seu ataque O Cap Faz uma marcação dura Ali na esquerda Mesmo assim O jogador Matheus Consegue ir para o fundo Mas mesmo assim Saiu com bola e tudo É tiro lateral Para a equipe do Cap Cobrar Tá lá Douglas Movimenta a bola Niander Dá um totózinho Encontra ali Fio E a bola sai novamente A lateral Para o time do Cap Marcelinho Vai cobrar na lateral Cobrou para o Niander Niander deu uma cabeçada A bola acaba ficando Com o time da Santa Cruzense O jogador André Luiz Que não conseguiu Dominar a bola Mas tirou para a lateral E a bola rola aqui no Tenentão Trabalha a bola o Cap A sua intermediária Tiago Costa Avançou Chutou o fio Deu um totózinho A zaga tira Meio timidamente Mas consegue Livrar-se do perigo Tenta fazer a jogada O time da Santa Cruzense Mas o Cap Recuperou Mesmo assim A Santa Cruzense Marcelo Sai com a bola Tentou Marcelo A ligação direta Para o ala esquerdo Desce com tudo Lucas pela esquerda Trabalha a bola Olha o time da Santa Cruzense Fez a finta em Lucas Bateu cruzado Passar na frente De todo mundo Quase Quase a Santa Cruzense Surpreende o Penapolense Uma bola descida A esquerda Bateu cruzado Passou na frente De todo mundo E saiu Pela esquerda Aqui da lateral Defensiva do Cap Rony já tira E a Santa Cruzense Faz uma carga ali Tenta tomar A iniciativa Da partida Com o jogo Do Santa Cruzense Nesse começo De partida Gleidson Na marcação O Cap Retorna Para começar O jogo Aqui atrás Com o Thiago Costa Thiago Costa Que tem um biotipo De longe Parecido com o Do Neander Então o Cap Que joga Com três zagueiros Abertos Às vezes A gente se confunde Aqui E já chama O Thiago Costa De Neander Também Rodrigo Biro Trabalha a bola Rodrigo Biro Com o Douglas O Cap Vai movimentando Na sua defesa Torcida hoje Que não é muito grande Aqui no Tenentão Podia ser um pouco Melhor Trabalha a bola O time do Cap Fez boa Volta Felipe Alves Foi pro fundo Tira a zaga Mas mesmo assim Felipe Alves Faz carga Reclama ali Mas realmente foi falta Felipe Alves Fez falta No jogador Da Santa Cruz Bola trabalhada Pelo Cap Chutaço pra cima E o zagueirão E o zagueirão da Santa Cruz Tira a bola O zagueirão Número 3 Edson Que é grande Que é grande Pede falta ali O time do Cap Vamos ver ali No replay Ali a bola Trabalhou invertido Desceu Rodrigo Biro E foi pênalti Foi pênalti Sem sombra de dúvida O juiz mandou seguir o jogo Mas com certeza Foi pênalti Rodrigo Biro Foi calçado Vergonhosamente O árbitro tava perto Tava bem colocado Não tinha porque não apitar Vai descer na Santa Cruzense Pelo ataque No lado esquerdo Tem a marcação de Neander Que volta E consegue recuperar a bola Trabalha agora o Cap Marcelinho Abriu a perna Trabalhou a bola Boa bola Pra Felipe Alves O Cap desce Com o perigo gigante Fechou a bola Cruzada Saiu o goleiro Braz Dá um totózinho E se livra Se safa ali A Santa Cruzense Você vê aí No replay O Felipe Alves Bateu Cruzou Mas cruzou muito mal Cruzou fraco E deu a chance Aí do goleiro Braz tirar a bola Mesmo assim Se o jogador Braz Se o goleiro Não tira a bola Com certeza O Marcos Tava fechando ali Com o gigante Já tinha se antecipado E ia fazer o corte Tiro de meta Para a equipe Da Santa Cruzense Cobrar no seu No seu campo Tá aí a torcida Jovem Do Cap Fazendo a festa Aqui no estádio Municipal Tenente Carriço Repõe a bola Para o Braz Rodrigo Biro Tentou ali Surpreender Mas não conseguiu Trabalha a bola O time da Santa Cruzense Pela esquerda Marcos saiu jogando Jogou mal Foi recuperada a bola Para o Rony Rony dá um chutaço Para frente Mesmo assim A Santa Cruzense Consegue o domínio Da bola Trabalha bem No começo do jogo O time da Santa Cruzense Não tem muito poder Ofensivo Mas tenta Na medida do possível Segurar a bola No meio campo Do cap No campo de ataque Tá aí O jogador Caiu ao chão O número 7 Gleidson E o Luciano gigante Deu um totózinho Ali na perna dele Mas a diferença De tamanho é grande Não é bom o gigante Encarar não Vai sair jogando O número 2 O número 6 Do time da Santa Cruzense Marcos Você repara aí Que a Santa Cruzense Segura o número 6 Aqui para as ações Pela direita O Marcos Trabalha a bola O cap Pediu falta O juiz mandou seguir O zagueiro Tira a bola E fica bravo Barbaridade Para a defesa Da Santa Cruzense O zagueirão Edson Da Santa Cruzense Sete minutos de jogo O cap E Santa Cruzense E patam Em 0x0 Aqui no estádio municipal Tenente Carriço Em Penápolis Felipe Alves Tenta conseguir a bola Ali O zagueiro se desequilibra Foi dar o corpo Para o Felipe O Felipe tirou o corpo Para o cap E ganhou o lateral Lateral bola Para o cap E repor Rodrigo Biro Marcelinho Jogando bem na direita E o Lucas Fazendo o centro Né Isso é uma novidade Aí também No time do cap Rony Rony movimenta a bola Com o Thiago Costa O Thiago Costa Tentou fazer ligação Com o Marcelinho O time da Santa Cruzense Recupera a bola E tenta sair no contra-ataque Mas o Thiago Costa Já comete a falta É falta para a Santa Cruzense Cobrar O seu campo de defesa Então o juiz Deu lateral bola Lateral bola Novamente o Thiago Cabeceia ela para fora Time da Santa Cruzense Que já jogou com o cap Inclusive Perdeu aí As finais da Copa Paulista Da Série A3 O cap E a Santa Cruzense Que o ano que vem Vão estar aí Na Série A2 Do Campeonato Paulista Tenta fazer ligação direto O time da Santa Cruzense Desce bem aqui pela direita Com o Felipe Mas não conseguiu pegar a bola Felipe Ela foi muito forte O cap Já repõe rapidamente a bola Com o Felipe Alves Felipe Alves movimentou Trabalhou Colocou para o Marcelinho Marcelinho escapou do Marcos Foi para o fundo Fintou de novo Levou para o meio Vai fazer o cruzamento Cruzou Esvalou Sobrou para Gigante Gigante colocou no meio Para o Felipe Alves Felipe Alves voltou com o Valmir Valmir tem a marcação Valmir vai tentar a finta Levou para o meio Valmir Tocou do ladinho Mas tocou fraco A bola O zagueiro da Santa Cruzense Retornou Está no campo de defesa Com o Rony Rony que já recebe A marcação ali Do Rurik É um nome Bem de lutador mesmo É um nome Até mais para lutador De MMA Do que para jogador De futebol Rurik O Cap Sai jogando No seu campo de defesa Com o Douglas O Douglas Que hoje está fazendo O papel do Biro Que é O papel do Pérez Desculpa O Douglas fazendo O papel do Pérez De Líbero Rony Tentou a ligação direta A bola é cortada É lateral Para o time do Cap Luciano gigante Gigante Movimenta a bola Com o Valmir Valmir Deixou passar para Fio Fio foi tentar Para Valmir Valmir não correu Fio ficou pedindo a falta E o Juizão Mandou seguir E houve falta sim Houve falta Olha a Santa Cruzense Pode armar Um bom ataque A Santa Cruzense Um passe espichado Para o jogador Número 10 Da Santa Cruzense O Marcelo Não acreditou A velocidade Acho que não ajudou muito E a bola saiu A bola foi para fora Já falaram para mim Não falar Mas saiu Então a bola foi para fora E é tiro de meta Que o Cap Já cobrou E já está no campo de ataque Felipe Alves Movimenta A bola com o Marcelinho Marcelinho Fio encosta Recebe Dá um totózinho Para o lado Totózinho para ninguém Santa Cruzense Recupera a bola Número 8 Washington Da Santa Cruzense Número 7 Da Santa Cruzense Que chama Gleidson Gleidson É um nome parecido Com o nome do fio O fio Que tem o apelo de fio É Gleidson Esse número 7 Da Santa Cruzense É Gleidson É isso mesmo Felipe O ala direito Vai cobrar a lateral Cobra forte Felipe Tiago Costa Dá um balão Para cima Lucas tentou Complementar Recebeu a carga Ali Do número 11 Da Santa Cruzense O Matheus É falta Já cobrada Pelo CAP Tiago Costa Movimenta Um pouco de vento Aqui No estádio municipal Tenente Carriço É uns meses Esses meses São meses De ventos fortes Na última quarta-feira Nós sofremos Aqui No estádio municipal Tenente Carriço Para fazer esse jogo Já que o vento Estava muito forte Cap É apontado É apontado a falta Para o time Da Santa Cruzense Parece que vai jogar a bola Lá para a área Zagueirão E é isso que ele faz Faz ligação direta Para ninguém A bola Fica tranquila Nas mãos De Washington Para fazer a reposição Trabalha Pela direita Tiago Costa Faz ligação direta Boa bola Marcelinho Tocou no meio A bola O fio pegou Saiu Pintou Vai bater Para o gol Quase Quase O fio Abre o placar Aqui no Tenentão Grande jogada Do fio De frente Com o zagueiro Ele pintou Levou para a direita Mas na hora De finalizar Foi muito feliz O goleiro Brás Jogou para a linha De fundo E deu uma dura Completa ali na defesa É escanteio Para o cap Cobrar Está amadurecendo O jogo do cap Aqui no Tenentão Está amadurecendo Gigante Cobrou A bola Foi para o meio O zagueirão Pula Tira a bola Dali Mais um assim Sobra com o cap Gigante Vai por na área De novo Cruzou Sai com tudo Brás Cata Faz boa defesa E já faz ligação Direta com o seu ataque Cap Eu ia falar Que tinha deixado Dois com dois Mas estava um sobrando Que é justamente O Tiago Costa Que agora está fazendo A recomposição Com o Washington Para sair jogando No seu campo de defesa Time do clube Atlético Penapolense Que precisa Hoje da vitória Para voltar Ao G4 Precisa muito Da vitória Para voltar Ao G4 Trabalha a bola O cap 15 minutos Desse primeiro tempo Zero para o cap Zero para a Santa Cruzense Tiago Costa Movimenta Movimenta a bola Com o Rodrigo Biro Rodrigo Biro Quase perdeu a bola Ali para o número 8 Que foi Só Cartão Cartão amarelo Ele segurou Vergonhosamente O jogador Rodrigo Biro Que ficou nervoso Jogou a mão para trás Não pegou o jogador Ficou muito nervoso Quem tomou o cartão amarelo Foi o número 8 Da Santa Cruzense Washington Trabalha a bola O cap Com Rony Rony tenta a ligação Direta Marcelinho Para Fio Fio Dá um totózinho A zaga da Santa Cruzense Se confunde toda O jogador André Luiz Dá um chutão Para fora É escanteio Para o time Do cap Cobrar Escanteio E o time da Santa Cruzense Vem para a área E o time do cap Também Está ali Rony Bom Cabeceador Rony Está ali dentro da área Gigante fez a cobrança Em direção ao Rony Mas antecipa a zaga Mesmo assim A bola volta Com o cap Trabalha a bola O jogador Lucas Na gigante Tentou a jogada Com o Biro Com o fio Passou para o meio Bateu Para ninguém Não tinha ninguém na área O fio saiu Ninguém fez A meia cancha Ali do ataque E a bola sobrou Para o goleiro Brás Que vai repor Muita calma É chutada a bola O vento Que está a favor Do ataque Da Santa Cruzense Nesse primeiro tempo A bola está na direita Do ataque Com o jogador Marcelo Marcelo movimenta Com o Felipe Trabalha bem A bola A bola Santa Cruzense Novamente Marcelo Tentou ali A jogada Foi muito feliz Com o jogador Rodrigo Biro É tiro de meta Para a equipe do cap Aí as bandeiras Tremulando aqui no gigantão Trabalha a bola O time do cap Com o Rony Rony movimenta a bola Com o Felipe Alves Muito atrás O time da Santa Cruzense Quando não estaca a bola Com a bola Todo recuado Para jogar no contra-ataque Gigante Que falta feia De novo Falta feia Merecia cartão Vamos ver se o Juizão Não Economizou O Juizão não deu cartão Não Economizou Gigante com Rony Para Douglas Está querendo um jogo gigante Douglas com a bola Douglas faz ligação Para Marcelinho Recebe em condição Felipe Alves Também para receber Tentou O jogador fio Passe foi muito longo Ficou na mão Do goleiro Brás De novo Vai repor a bola A equipe da Santa Cruzense Lembrando a vocês Novamente Que ontem Tiveram dois jogos Do grupo 1 Grupo do cap Nessa Copa Paulista A Inter de Bebedouro Ganhou em casa Do 15 de Jaú Por 1 a 0 E o Noroeste de Bauru Venceu por 2 a 1 A equipe da Catando Venceu Muitos times usam A Copa Paulista Como campeonato Pré-apronto Vamos dizer assim Como campeonato Pré-apronto Para o Campeonato Paulista Que tem no começo do ano Seja na Série A3 Seja na Série A2 Então as equipes usam aí A Copa Paulista Para preparar os times Quem faz uma boa Copa Paulista Como o Cap fez no ano passado Sempre começa muito bem O Campeonato Paulista Que disputa Vamos por ser Para que o Cap consiga Se classificar E consiga novamente Fazer um ótimo Campeonato Paulista Trabalha a bola O time do Cap Mas já recuperou A Santa Cruzense Com o jogador Número 8 Washington Washington é muito forte Esse é o número 8 Da Santa Cruzense Onde para Douglas Douglas dá um chutão Para frente Mas a bola subiu E não evoluiu Rodrigo Biro Rodrigo Biro foi mal na bola Recuperou a bola Santa Cruzense Olha o perigo É perigo Para o time do Cap Trabalhou a bola Com o Washington Washington movimentou a bola Com o número 11 Mateus Que tocou Tocou para ninguém A bola foi para fora Pela lateral Está aí o Lucas Lucas tem liberdade Para prosseguir Tocou na direita Bem aberto Com o Neander Neander para Felipe Alves Felipe Alves Vai encarar a marcação Toca de novo para o Lucas Bateu de perna esquerda Defende Brás Tentou surpreender Ali o Lucas E fora Uma grande jogada Do Lucas E eu que falei o nome Do Neander Umas duas Três vezes O Neander na realidade Não está no jogo Eu avisei na hora Da escalação Mas toda hora Que eu estou vendo Como eu disse Já para vocês O jogador Thiago Costa Eu confundo com o Neander Peço até desculpas Para os telespectadores Dessa confusão Vai repor a bola O número 3 do Cap O número 3 do Edson O time da Santa Cruzense Ali o Edson faz a reposição Tenta fazer ligação direta A bola é afastada Pela defesa do Cap Trabalha a bola O time da Santa Cruzense No meio campo Santa Cruzense Que tem movimentado Bem a bola No meio campo Só não tem conseguido Chutar a bola Para o gol O goleiro Washington Olha de novo Foi seguro O Biro Vai tomar cartão Vai tomar cartão O número 7 Sete grandes É isso mesmo Segurou o Rodrigo Biro O Rodrigo Biro Que está infernizando ali O time da Santa Cruzense Dizem que cachorro Que leva a mordida De cobra tem medo De linguiça E isso deve estar acontecendo Com a Santa Cruzense Trabalha a bola Felipe Alves Marcelinho bem aberto Na direita A bola para Biro O Cap pode Conseguir ali uma ação O Biro pediu falta O juiz mandou seguir O time da Santa Cruzense Tenta descer no contra-ataque É perigoso o ataque Da Santa Cruzense Tentou carregar a bola Carregou demais O número 8 Desculpa O número 10 Marcelo Trabalhou a bola Muito mal E o time do Cap Recuperou a bolinha Valmir O Gigante tentou Um todózinho Os jogadores da Santa Cruzense Reclamaram Que antes de sair Pegou no Gigante O Bandeirinha Também afirmou Que é bola Para a Santa Cruzense Repor Aí a Santa Cruzense Biro Tentou fazer a jogada Biro O céu jogando errado O time da Santa Cruzense Tenta se articular No meio campo Desceu o jogador Marcelo Lá pela esquerda A bola está Com o lateral Marcos Mais atrás Com o Matheus Matheus tem a marcação Do Thiago Costa Lucas também fechando Tentou a ligação direta Passa por todo mundo O jogador Washington Não teve felicidade E o Cap Já sai jogando Valmir Valmir com o Gigante Gigante para Lucas Lucas tentou A ligação direta Para Felipe Alves Felipe Não foi na bola É lateral Para a equipe Da Santa Cruzense Cobrar Felipe vai fazer A reposição de bola 23 minutos Zero para o Cap Zero para a Santa Cruzense Aí Lucas recuperou Tocou para Felipe Valmir pé de bola Felipe no meio de três Perdeu a bola Já sai tocando Washington Washington com André Luiz Matheus A bola retorna para Brás Que toca aqui Para o número três Edson Edson Chutão Chutão para frente Tenta a ligação direta O Rony tira Mesmo assim O Cap Não consegue dominar a bola É recuperada Com o jogador Lucas Marcelinho Bem aberto Na direita Está aí o Marcelinho Tentou sair jogando Marcelinho que faz Hoje A ala direita Marcelinho que faz A ala direita E o Lucas Faz o meio campo Hoje Lucas Meio campo Com o Felipe Alves Ali A saída de bola Olha o Cap Com o gigante Movimento gigante Abriu o Valmir Pediu Gigante pede também Toca muito mal o Valmir O Valmir muito mal no jogo Inclusive o Valmir Não conseguiu fazer Uma boa partida No Cap É um jogador Realmente que Nós tínhamos Muita expectativa Que ele pudesse Ter um bom campeonato Um jogador que veio Do Palmeiras Não veio pela indicação Do treinador Veio pela opção Do presidente do clube Mas realmente Não é um jogador Que está tendo Mostrado aí Suas melhores características Ou seja Pelo menos Dando ao Cap Opções melhores Ofensivas Quando desce Aqui pela esquerda É lateral Para a Santa Cruzense Vai repor a bola O jogador Número 6 O Marcos Tenta sair jogando Com velocidade A Santa Cruzense Passe muito esticado Do jogador Washington A bola saiu O número 10 Rodrigo Número 10 Marcelo Não conseguiu Catar a bola Alcançá-la Trabalha a bola Aqui com o Marcelinho Time do Cap Já houve Já houve uma carga Ali Do jogador Da Santa Cruzense O Felipe Cap Já joga aqui Pelo campo defensivo Com o Rony Rony tenta descer Faz ligação Com o Felipe Alves Caiu Pediu a falta O Juiz mandou Seguir o jogo Marcelinho Boa bola Para o Felipe Alves A bola no canto Cruzou Passa pelo goleiro Passa por todo mundo Uma bola perigosa Mas muito forte Gigante estava na área E não conseguiu Fazer a defesa Vai repor a bola O Braz Zero para o Cap Zero para a Santa Cruzense Rony cabeceou mal A bola está com o Marcelo É perigoso O Thiago Costa Conseguiu recuperar Marcelinho Marcelinho foi fazer o passe Chutou o chão Ficou fácil ali Para o jogador Número oito Washington Que passou para a Gradeson Que pôs no Washington E o Washington Já abriu na esquerda Com o lateral Marcos Marcos jogou no centro Tentou o Rurik Rurik não alcançou Douglas pegou Já tentou a ligação direta Com o Gigante Mas foi muito bem Na bola Número quatro Lucas Tentou sair jogando Rodrigo Biro Muitos erros de passe Nesse primeiro tempo Aqui no Tenentão Muitos erros E o domínio O domínio também Está um pouco ruim Essa estiagem Essa falta de chuva Judia muito dos gramados Acabou a bola Marcelo E a bola volta O goleiro Braz Cap tenta pressionar Um pouquinho A marcação A bola foi lançada E teve domínio O jogador da Santa Cruzense Felipe Alves Dominou a bola O juiz estava encoberto O time da Santa Cruzense Pediu o cartão Para o Felipe Alves Felipe tocou errado Para o Valmir O Valmir passou um pouquinho Por dentro do campo O Felipe tocou para o fora E está aí o jogador Vai ser atendido Aí fora O jogador Que inclusive Pediu a falta O lateral direito Aqui o Felipe Pediu a falta Do Felipe Alves E eu acho até que foi Mas o hábito Se vocês virem na imagem Estava com a visão Encoberta Douglas para a Rony Rony sai jogando Na direita Com o Thiago Costa Thiago Costa Movimenta a bola Na direita Com o Felipe Alves Muito rápido Ligeiro O Felipe Alves Jogou muito Muito à frente É recuperada a bola Pelo time da Santa Cruzense Que ia tentar O contra-ataque Mas não conseguiu Passe errado Novamente da Santa Cruzense Rodrigo Viro Pou a bola Em cima do Gladstone Fez bom lançamento Na direita Para Gigante Gigante em cima Do Grandalhão Edson Gigante foi para o fundo Vai tentar Fitting dentro da área Conseguiu Fitting cruzou O Braz segura O goleiro da Santa Cruzense Estava fechando ali Felipe Alves Segura firme O goleiro da Santa Cruzense O Braz E aí a falta Do Rodrigo Viro Em cima do Matheus Vai fazer a reposição Aqui o Felipe O time da Santa Cruzense Faz ligação direta Ali de novo Douglas dá um totózinho A bola está com o Matheus Está tentando ali Matheus Chegou o Valmir E o Bandeirinha Mandou seguir E a bola não saiu E o fio segurou E o fio pode levar perigo No ataque do Cap Tentou o cruzamento Inverteu a bola Para o Gigante Do outro lado Gigante vai tentar Bater para o gol Tentou achar espaço Não conseguiu Foi tentar o totózinho De calcanhar Recupera a bola O time da Santa Cruzense Boa jogada Com o Marcelo Marcelo vai lá Pela esquerda Tem ao seu lado Matheus Mais o centro Tenta Corre Continua com a bola Tentou o totózinho De calcanhar A bola quase Chega em condições Para o Rurik Poder tentar O complemento Mas o Rony Interceptou no caminho Cap Sai jogando aqui Pela sua defesa Com tranquilidade Com Douglas É 0x0 É 15ª Rodada da Copa Paulista 2011 A bola desce Agora a esquerda Com o Lucas Lucas tentou Fazer uma finta Voltou com o Valmir O Valmir Tentou ligação direta A bola chegou no fio A bola chegou Mas escapuliu Um pouquinho O zagueiro da Santa Cruzense Conseguiu tirar E ali o fio Deu uma assolada Ali No número 2 Da Santa Cruzense No Felipe E o juiz Assinalou A falta Para o time Da Santa Cruzense No campo de defesa E aí 31 minutos De jogo 0x0 No Teletão Tentou sair jogando O Washington O Glendston O Biro Fez a falta O juiz olhou para ele E falou Meu amigo Se fizer de novo Vai dar problema Biro que toma Tantas faltas Não pode fazer nenhuma Que o juiz Já dá um apertão Nele Vai repor a bola A zaga Não Ia repor a bola O Glendston Deixou para o Matheus Matheus mandou direto Para a área A bola tentou Que sobrou para o Marcelo Sobrou para o Marcelo Marcelo movimentou Tocou na esquerda Para Marcos Marcos tentou jogar Fez carga Marcelinho Uma bela bola A finta estava saindo E os jogadores pedindo E os jogadores pedindo cartão Para o jogador do Cap O Marcelinho Barreira formada A bola vai ser alçada Na área Toda a Santa Cruzense Dentro da área Venta muito forte No Teletão Isso pode atrapalhar O Washington Correu Levantou Muito forte Para cima É tiro de meta Para o time do Cap O Washington Vai fazer a reposição Quem fez a cobrança Foi o número 8 O Washington Também Do time Da Santa Cruzense O Cap Conseguiu jogar com o Lucas Para Valmir Valmir tentou Ligação direta Pegou Felipe Alves Tentou no meio Houve carga O Juiz já estava perto Da bola Jogador Número 8 Da Santa Cruzense O Washington Trabalha a bola Rodrigo Biro Rodrigo Biro A frente Com Felipe Alves Tentou Valmir Chuta com tudo O Gleidson Para fora Marcelinho Felipe Alves Tentou fazer A jogada Para o fundo Conseguiu Fintou Está aí Felipe Alves Uma marcação Cerrada em cima dele Ali no cantinho Não consegue sair dali É dado um totalzinho O juiz O juiz Simplesmente Deu Deu não Deu não Deu apitou a foto Achei que o juiz Não tinha apitado a foto Nós estamos Com um probleminha De voz Nesta manhã Aqui no Tenentão Mas estamos aqui Firme Olha só A bola Cobrada pelo Felipe Uma grande cobrança Estica Estica todo o lateral Marcos E põe para a linha De fundo Trabalhou a bola Marcelinho Já recuperou A Santa Cruzense O CAP não consegue Tocar a bola Na intermediária Da Santa Cruzense Toda hora o CAP perde A bola ali Na intermediária Estamos nos aproximando A 35 minutos Do primeiro tempo CAP zero Santa Cruzense Também zero O jogador da Santa Cruzense Pedindo falta Pediu uma carga Ali do Thiago Costa E o CAP Num gesto de fair play Colocou a bola para fora Número 9 Rurik Rurik sentiu ali A carga do Thiago E a Santa Cruzense Vai cobrar a lateral Vamos ver o fair play É fair play Com o zagueiro Marcando também Com o atacante Marcando É duro Mesmo assim O CAP sai jogando Com o Douglas Douglas movimenta Para gigante Gigante que vem Pegar a bola Aqui no campo de defesa Para Valmir Valmir para Rodrigo Biro Rodrigo Biro Virou Tem a marcação De Washington Conseguiu equilibrar Colocou para o Gladstone Que jogou para frente Douglas cabeçou Errado para trás Olha o perigo O Rurik Se enroscou com o Rony A bola sobrou Para o Thiago Costa Que já se movimenta Aqui com o Gigante Pela direita Gigante Caminha Tentou Boa bola do Gigante O Juiz deu mão Ali Toque do fio Vai cobrar O time da Santa Cruzense Botou ali O Edson Com o goleiro Brás Sai jogando o time da Santa Cruzense Mas joga mal Mesmo assim A bola Fica passando No meio campo De pé em pé Até que sobra com o Gigante Tentou fazer a ligação Com o fio Espertíssimo Ali na bola Tentando Marcelinho Recuperou Olha o perigo Tentou o cruzamento A bola para trás Sobrou Quase Quase O Felipe Alves Marcou Uma bobeira danada Da zaga da Santa Cruzense O zagueiro Número 4 Lucas Inconsequentemente Irresponsavelmente Jogou a bola para trás Pegou o Felipe Alves Chegando Que não foi feliz Na conclusão Quase Quase O cap Abre o placar No talentão Continua 0x0 Trabalhou a bola Thiago Costa Com o Felipe Thiago Costa Cruzou O Felipe Foi na bola O goleiro Brás Deixou passar Deixou passar O goleiro Brás É um perigo ali Está aí a torcida Jovem do cap Fazendo a sua festa Aqui no estádio municipal Tenente Carriço Tenta sair jogando No time da Santa Cruzense Com o Gladstone 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 mais na esquerda Com o Washington Washington tenta a ligação direta Com o número 7 Com o número 8 O número 8 é o Washington Foi o número 5 André Luiz Que abriu para receber O Júri que fica ali no meio O Matheus também E a realidade é o seguinte O Washington não Relou na bola Nesse primeiro tempo Essa é a realidade O time da Santa Cruzense Não tem poder ofensivo Nenhum 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 Gigante recebeu a carga O número 6 Da Santa Cruzense No número 5 André Luiz Marcelinho Marcelinho com o Lucas Lucas saiu para a direita Tem a marcação Tentou Sobrou Espaço Bateu Spalmou Braz Boa jogada do Lucas Ele fez que ia Não foi Deu um totózinho Para a esquerda E bateu firme Bola rasteira Quicou no chão O Braz Bateu roupa ali Ninguém conseguiu pegar O rebote Número 5 André Luiz Pôs para escanteio É escanteio Para o Cap Vamos chegando Aos 40 minutos Do primeiro tempo O Cap tenta o gol Gigante saiu jogando curtinho Vai fazer o levantamento Gigante Fez o levantamento Na área Tentou a cabeçada O time do Cap Mesmo assim Sobrou com o Valmir Valmir levantou Rodrigo Bilos Vem para a bola A bola bate no zagueiro No zagueiro Lucas E é escanteio Agora do outro lado Para a equipe do Cap Agora pela esquerda Do ataque capiano Vocês percebem Pelas bandeiras lá no fundo Que o vento Está contra o Cap Nesse primeiro tempo Vai fazer o levantamento Marcelinho bateu Muito mal Muito mal Pior ainda Foi na bola Foi o Marcelinho que bateu No número 8 Que hoje está tendo uma oportunidade De jogar de titular No cap Já que o cap Conta com desfalques Como o Neander Pérez E o jogador Santos Dominou a bola Filipe Cabeceia Valmir O time da Santa Cruzense Não consegue produzir Nenhum perigo Ao time do Cap Olha agora a bola Vai bater para o gol Washington Catou Catafirme O goleiro da Penapolense Esse primeiro chute Da Santa Cruzense Para o gol Os 40 minutos Do primeiro tempo Filipe Alves Protege bem a bola O Filipe Acabou perdendo ali No meio de 3 E ali agora Rodrigo Biro Cometeu uma falta Falta dura E o juiz vai aplicar O primeiro cartão amarelo Para o time do Cap Rodrigo Biro Na verdade é o segundo Porque o Filipe Tomou o primeiro O Filipe Tomou o cartão Aos 38 E agora o Rodrigo Biro Toma o cartão amarelo Aos 43 Vai fazer o levantamento Na bola Filipe Na zaga do Cap Sobe bastante O jogador Washington Testa Mas a bola Vai para fora É reposição de bola Para o time do Cap Fazerem tiro de meta Aqui no Tenente Carriço Primeiro tempo O Cap criou Situações importantes De gol Não conseguiu Concluí-las Agora o time O time da Santa Cruzense É um time muito apático Um time muito ruim Dá até sono Jogar contra a Santa Cruzense E o time da Santa Cruzense Não deixa a bola rolar De jeito nenhum O Filipe vai fazer a cobrança Cobrou para o Rodrigo Biro Aqui na esquerda Eu gosto do Rodrigo Biro Aí Na esquerda Indo para o fundo E cruzando Cruzou a bola Rodrigo Biro Bateu de primeira Primeira Um grande lance O Filipe Conseguiu pegar a bola De primeira E tentou surpreender O goleiro Brás Só que a bola saiu Pela linha de fundo Sem tocar em ninguém É tiro de meta Para a Santa Cruzense A Santa Cruzense Que tem um Site lá De Santa Cruz Do Rio Pardo Que transmite Os jogos da Santa Cruzense Santa Cruz News Nós temos aqui A nossa Star News Canal 23 Lá existe a Santa Cruz News Que é uma web TV Ali a placa De um minuto De acréscimo Nesse primeiro tempo O Filipe Tem o domínio da bola Gigante fechou Passou Marcelinho O Filipe tentou Marcelinho A bola foi cortada Gigante Tentou o fio Para a Gigante Vai bater Bateu o prensado Com o número 3 Edson Do time Da Santa Cruzense Que já despachou A bola para frente Santa Cruzense é assim Ela pega a bola E já despacha Washington Washington trabalhando Com Douglas Douglas mais à direita Para o Thiago Costa Lucas no meio Pedindo Agora a bola Aqui na esquerda Com o Rony E fim de papo No primeiro tempo Fim de papo O CAP Vai Empatando Com a Santa Cruzense Aqui no estádio municipal Tenente Carriço O CAP Que precisa Da vitória Hoje Aqui no estádio municipal Temente Carriço Não pode De maneira alguma Pensar em outro resultado Porque enfrenta um time Que hoje Está numa colocação Muito ruim no campeonato Então é o penúltimo lugar Do campeonato O time da Santa Cruzense E o CAP não pode Se dar ao luxo De não ganhar esse jogo Jogando em casa Jogando diante da sua torcida O time da Penapolência Precisa Da vitória Os hábitos da partida Não comprometeram Nesse primeiro tempo O senhor Marcos Gonçalves Apitou bem Não houve Interferência No resultado Da partida E vamos Torcer para que agora No segundo tempo O time do CAP Possa Voltar com um pouquinho Mais de capricho Um pouquinho mais de gás E tentar O gol Já que o CAP Como eu disse para vocês Está fora Esse empate Inclusive Coloca o CAP No G4 Mas com duas partidas A mais que o Oeste Isso não vai adiantar Muita coisa Nós vamos Para o nosso intervalo E vamos voltar Daqui a pouco Para o segundo tempo Do CAP E Santa Cruzense O CAP Que está empatando O jogo aqui Em Santa Cruz Do Rio Pardo E contra o Santa Cruzense Aqui no Estado Municipal Tem em mente Carriço O time da Santa Cruzense Que é O penúltimo lugar Do campeonato O sistema do canal 23 Os jogos do CAP Na Copa Paulista 2011 Oferecimento Bernardo Automecânica Especializada em Volks, Ford, Fiat, Chevrolet Nacionais e importados Se você gosta mesmo Do seu carro Fale com o Bernardo Mão de obra especializada Com mais de 20 anos De experiência Bernardo Automecânica Telefone 3653-6060 Ou 9798-0046 Penápolis Essa é mais que 10 Essa é mais que 100 Essa é mil A casa de tintas Que é nota mil Nota mil No atendimento Nota mil Na variedade Mil tintas Avenida Bento da Cruz 121 Fone 3652 5000 Mil tintas Franco Melo 3652-6983 Brito Calhas e Rufos Serviços de instalação E manutenção De calhas e rufos É no Brito Porque seu conforto É a nossa satisfação Rua Orlando Veronese 703 Parque Industrial Telefone 3652-4368 Estilo Bom gosto Qualidade Isso tudo perto de você Confira os produtos Que vai deixar sua casa Muito mais linda e confortável Cedro Salão de Móveis Agora com 3 lojas Em Penápolis Rua Anchieta 914 Centro Avenida Leandro Ratisbona De Medeiros 710 E Avenida Antônio Veronese 708 Vila Fátima Telefones 3652-1821 Ou 3652-9892 Estamos de volta Estamos de volta No segundo tempo Estádio Municipal Tenente Carriço 15ª rodada O Campeonato da Copa Paulista De 2011 O CAP Agora vai fazer uma substituição Substituição No CAP Está saindo aí O número 6 Valmir Entrando O número 17 O Luiz Henrique Luna Penapolense Que é também conhecido Como Panelinha Para os mais íntimos Mas aí ele já está com um nome Que devemos respeitar É o Luna Luiz Henrique Luna Para fazer o jogo Para fazer o jogo Do segundo tempo Do CAP Aqui No Tenentão É rara oportunidade Dada para o Luna E fez bem o técnico Muito rock De colocar aí o Luna Para fazer essa partida Esse segundo tempo Do CAP O CAP Que precisa Precisa Muito Da vitória Eu queria pedir Para a nossa técnica Trazer uma água Aqui Na cabine Nossa Aqui no Tenentão Por favor Traga uma água Que o calor Está muito Forte Aqui Vai começar O segundo tempo Aqui no Tenentão O time da Santa Cruzense Já na jogada Já na bola Para o início Da partida Posicionado ali O Rurik E o Matheus O juiz vai apitar Consulta o cronômetro Apita o árbitro Começa o segundo tempo Aqui no Tenentão O CAP Precisa da vitória Vai empatando De 0 a 0 Contra a Santa Cruzense O CAP Já movimenta A bola Espirrou ali no meio Com o Rodrigo Biro Santa Cruzense Já vem para cima Começa rápido A Santa Cruzense Dá um totozinho Na bola Rodrigo Biro Recupera a bola Marcelinho Marcelinho aqui na direita Com Felipe Alves Tem a marcação de Washington Que vem forte E tira a bola É lateral Para o time do CAP Cobrar Aqui O Tenentão Vai cobrar Marcelinho Marcelinho tenta a bola A frente com O Felipe Alves Na realidade O número 17 Que entrou Foi o Romário O Romário Entrou na equipe Do CAP No lugar O Romário Entrou no lugar Do Valmir O número 6 Na realidade Não foi o Luiz Henrique Luna Foi o número 17 Romário Que já está com a bola E já fez o cruzamento Procurou Fio gigante Bateu cruzado Quase Quase o CAP Abre o placar Uma boa Descida Do Romário Romário cruzou A bola Passou A frente Cabeça Do Fio Luciano Gigante Tentou Novamente O Fio Esticou A perna O zagueiro Da Santa Cruz O Lucas Conseguiu Afastar Bateu Felipe Para o gol A bola Bate no Morrinho Artilheiro Passa Perto Do goleiro Braz O CAP Vem com tudo No início Do segundo tempo Já está querendo Gol Desde o começo Braz vai fazer Repulsão De bola Agora O time da Santa Cruz Está contra o vento Você pode perceber Que os chutes Já não são Tão fortes Está aí O Felipe Alves Tentou a jogada Para o Marcelinho O juiz Deu carga Em cima Do jogador Do CAP E a bola Já é cobrada Lucas Gigante Abriu Tentou a ligação Com o Fio Saiu da área Achou o espaço Passou para Rodrigo Biro Na direita Está Romário Ele prefere Jogar com o jogador Lucas Gigante Jogou para o Lucas Foi no fundo Bate Bate Por baixo Da bola A bola sai É tiro de meta Para o time Da Santa Cruzense A bola bateu Ali na realidade No morrinho Artilheiro Que não é artilheiro Que está lá na esquerda Aí o jogador Lucas Mesmo assim O time da Santa Cruzense Não consegue sair Jogando com a bola Simplesmente A Santa Cruzense Não consegue jogar Isso é bom Para o Cap Romário Abriu no centro Do campo Trabalhou com o Gigante Todo mundo O goleiro fica olhando De longe Gigante vai bater Tocou na direita Para Felipe Alves Felipe Alves Vai tentar a finta Vai chegar no fundo Felipe Alves Feitou Foi para o fundo Washington Veio Tirou por baixo Tira firme Washington Tentou sair Jogando contra-ataque Mas o Cap Recupera com o Lucas Lucas Centra a bola No meio Para Douglas Douglas para Gigante Gigante na intermediária Vai arriscar Bateu Bateu na zaga Do time Da Santa Cruzense Mais precisamente No Washington A bola fica Resvalando ali Recupera a bola O Cap Douglas Com o Rony Para Gigante Rony no campo Defensivo Tentou no meio Foi segurado O juiz deu vantagem A bola com Marcelinho Marcelinho Vai chutar Tira a zaga Da Santa Cruzense Sobrou para Romário Vai fazer a fita Fintou na entrada Da área Ameaçou de novo Tocou para o fio Filipe Alves Bateu Gol Do Cap Filipe Alves Recebeu a bola O jogador Marcos Deu condição O time da Santa Cruzense Ficou pedindo O impedimento O juiz Manda seguir Corretamente O lance E Filipe Alves Abre o placar Aqui no Teletão Agora Do placar Ufa 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 E o cap Desce de novo Pela esquerda Com Romário Romário Seguiu o jogo Seguiu o jogo No estado municipal Tenente Carriço Vai repor a bola O goleiro Da Santa Cruzense O Brás Brás faz reposição de bola Repôs mal Caiu nos pés De Felipe Alves Felipe Alves Tenta dominar a bola A bola quica demais O time da Santa Cruzense Se afasta dali Washington Trabalha a bola O time do Cap Na recuperação Na esquerda Gigante Gigante Que vai fazer ali O papel De se precisar Da área esquerda O Lucas Também pode cair Ali no canto Mas eu acho Que o gigante Que vai fazer ali Porque o Lucas Vai ficar no portal Da zaga Trabalha a bola Douglas Aqui na defesa Com o Rony Rony que fez um belíssimo Gol de falta Contra o Linense Belíssimo gol Olha o Cap Desceu Rodrigo Biro Protegeu Foi pra finta Tirou a zaga Da equipe Da Santa Cruzense Matheus Sai jogando A Santa Cruzense Pela direita Trabalha aqui No seu campo Defensivo Toca mal Washington Pra Matheus Felipe não consegue Recuperar Veio o Rurik Lá de trás E deu um chutão A bola saiu Na lateral A lateral Pro time do Cap Cobra Gigante na bola Começa tudo De novo lá atrás Com Douglas Douglas pra Rony Rony Dispacha Faz ligação direta Pro Romário Foi bem O jogador Edson Perdão O jogador Lucas Trabalhou Valmir Pra Rurik Rodrigo Biro Uma verdadeira Salada mista Ali no meio Campo Um perde e ganha Danado E o juiz Marcou uma falta Em cima do Rodrigo Biro Pro Cap Cobrar Rony Pra Douglas Douglas fez Ligação direta Com o Romário Esse é o Fio Saiu da área Fio Pediu a descida Do Thiago Costa Marcelinho Habilidoso Marcelinho Tocou no meio Pra Fio É boa a bola O Cap Trabalha na intermediária Tenta a bola Fio Tenta a jogada Fio Recupera a bola Fio Mas perdeu O time da Santa Cruz Tenta voltar no contra-ataque Marcos Marcos trabalha a bola A bola chutada Errada O time do Cap Recuperou Quicou Mesmo assim A defesa da Santa Cruz Conseguiu aí Complementar a jogada Bateu Bateu Por cima É tiro de meta Para o time do Cap Cap Conseguiu fazer o gol Romário entrou muito bem No jogo Dando opções Aí pro Cap A bola com Felipe Alves Felipe Alves fez a fita Foi pro meio Vai tentar bater Não consegue Não conseguiu Bater o Felipe Alves É lateral para o time Do Cap A bola é cobrada Para Romário Romário fez o domínio Tem a marcação Bateu Por cima Bateu Pra fora É tiro de meta Para o time do Cap Cobrar Tiro de meta Para o Cap Cobrar Na realidade Para Santa Cruz Está tocando aqui O telefone E eu me confundi Aqui na cabine Trabalha a bola Rony É boa jogada Do time do Cap Rony trabalhou Sai aqui na lateral Lateral para o Cap Cobrar Bola com Washington Com Douglas Passou por todo mundo Está saindo a linha de fundo É tiro de meta É tiro de meta Para o time da Santa Cruz Dez minutos Dez minutos Cláudio Qual a informação Dez minutos Da segunda etapa Em nome da Quintaria do Peleu Trabalha a bola Santa Cruz Tenta ligação direta Washington Recebeu de Grades Perdeu a bola no meio O Gigante Vai sair o contra-ataque Do Cap Gigante encara a defesa Vai com tudo para cima Pediu a falta O juiz não deu nada Mandou seguir o jogo Seguiu o juizão da partida O time da Santa Cruz Agora tenta o contra-ataque Rony Que no meio Pediu a bola A bola cruzada Passar na sua frente E vai morrer aqui Na linha de fundo Tiro de meta Para o Cap Santa Cruz Tentando aí Fazer uma jogada Rápida Tentou pegar o Cap Na surpresa Mas não conseguiu A bola acabou saindo É tiro de meta Para o time do Cap Já cobrado O Cap já se movimenta Aqui na defesa Thiago Costa Para Rony Rony para Lucas Lucas com o Gigante Tocou Abriu Pediu bola Recebeu a esquerda Na área Romário Na área Fio Na área Felipe Alves A bola foi cruzada Muito forte É tiro de meta Para o time Para o time Da Santa Cruzense Goleiro Brás Que vai repor Aí a bola E tem o corpo Estendido no chão Jogador da Santa Cruzense Que pede ali Substituição É o número 13 É o número 2 É o jogador lateral Felipe Número 2 Pede substituição E vai ser substituído Vai entrar o número 13 Da Santa Cruzense O Vinícius Trabalha a bola Brás 13 minutos de jogo Aqui no Tenentão Despachou a bola Romário foi Conseguiu pegar É perigo Edson na marcação Romário foi no fundo Tentou a finta Felipe Alves do lado Pé de bola A bola vem para Felipe Filho está na área Pedindo cruzamento Cruzamento Foi feito Passou por todo mundo O Biro não conseguiu segurar Biro não conseguiu pegar a bola Ela sai pela linha de fundo Tiro de meta O Cap tenta Aperta Quer mais um gol Aqui no Tenentão Correiro Brás Vai fazer a reposição De bola Brás repõe a bola Ninguém consegue cabecear Agora sim O Cap tentou Mas jogou a bola No vazio Aqui na direita É lateral Na defesa Da Santa Cruzense Para Santa Cruzense Cobrar A bola é trabalhada Tira com tudo ali O jogador Washington A realidade Que tirou Foi o número 3 Edson Cap movimenta A bola aqui na defesa Com Rony Rony fez ligação Com Romário Com Romário Trabalhou a bola Zürich Zürich tentou Lançamento Na frente Não consegue dominar O time Da Santa Cruzense Muito ineficiente Continua Ineficiente O time da Santa Cruzense Continua ineficiente O time do Cap trabalha A bola com o Fio Fio para gigante É perigo Pode sair o gol do Cap Para Fio Bateu Bateu por cima Fio A bola passa por cima Passa perto No gol da Santa Cruzense Quase quase O Cap marca mais um Quase quase O Cap marca mais um Nós estamos chegando Aos 15 minutos Do segundo tempo O Cap voltou melhor Nesse segundo tempo Muito mais objetivo Foi ótima A entrada do Romário Entrou muito bem Na partida Dando condições Dando espaço Para o Penapolense Poder fazer As jogadas Inclusive Podendo fazer Conclusões É isso que é mais importante Tá certo? E a bola vai ali Para ele Para o Romário E dá um chapéuzinho E tentou a bola Com meio Com o Biro Tentou a finta Vem o André Luiz E põe para fora Vai cobrar Marcelinho Lateral Marcelinho Romário A bola de novo Para o Marcelinho Reabilidoso O Marcelinho Centrou a bola Para o Gigante Gigante tentou fazer Troca de passo Com o Fio Fio de calcanha Para ninguém Recuperou ali O número 13 Vinícius Foi chutar Saiu jogando mal Até o Gigante De novo Joga mal Gigante vai recuperar A bola Recuperou Trabalhou a bola Gigante Para Fio Colocou na entrada Da área Para Lucas Foi abrir Espaço Para bater O zagueiro vem E corta O número 3 Edson Santa Cruz Consegue Segurar a bola Rurik E ganha lateral No campo de ataque Trabalha a bola Gladstone Recuperou a bola O cap Quase Quase arma Um contra-ataque Ali O Vinícius Que não dominou Corretamente a bola Gladstone Está com o Marcelo Que fez a falta Ali No jogador do cap No Biro O cap Já tenta sair rápido Com o ataque Gigante Tocou muito rápido A bola Muito Esticou demais A bola Santa Cruzense Recuperou Um para o cap Zero para a Santa Cruzense Aqui no Tenentão E aqui nós vamos ter a segunda Substituição Do Santa Cruzense No jogo O jogador Número 17 Da Santa Cruzense Luiz Luan Luan Vai entrar Entrou né No lugar do número 11 Mateus Tirou aí um meia E colocou um atacante Vinícius vai fazer A cobrança de uma falta Que a Santa Cruzense Tem no ataque Na sua direita É perigosa a falta Os zagueirões aí Da Santa Cruzense Descem para o cabeceio Principalmente O número 3 Edson Que é forte Barbaridade Cruzou a bola A Santa Cruzense Vem na direção De Edson Ronitira Marcelinho Tenta Dominar a bola André Luiz Dá um totózinho O cap Pode sair no contra-ataque Boa bola Do cap Tentou arrumar A jogada Mas a Santa Cruzense Dominou Na sua defesa Sai jogando Jogador número 10 Marcelo Bola na direita Com Vinícius Desce a Santa Cruzense Desce com perigo Fintou Vai fazer o cruzamento Todo mundo Tinha ninguém Na área Passa na frente De todo mundo E a bola fica aqui Na direita Com o Marcelinho O campo de defesa Do cap 20 minutos 18 minutos De partida Primeiro tempo Cap 1 Santa Cruzense Também um Tentou o Felipe Alves Fazer a jogada Não conseguiu Veio Fez uma falta Feia o Felipe Alves O juizão Não sei não Se não vai dar cartão Para o Felipe Alves Não sei não Se o Felipe Alves Não vai levar cartão E levou Cartão amarelo Para o Felipe Alves No time do cap Realmente Foi uma falta feia No time do cap Trabalha a bola No time do cap Com o Washington Na direita Para Vinícius A bola muito forte Acabou saindo E o gigante ali Dá uma bronca ali Não sei Ninguém Tentou cobrar O lateral gigante Rápido Recupera a Santa Cruzense Movimenta a bola Marcelo Marcelo na jogada Com o Hulic Saiu da área Hulic Tocou a bola Para o Washington O Washington Foi fazer ligação direta Olha o perigo Fio vai na bola O Zagueiro Deixou passar Fio bateu Quase Quase o cap Marca mais um Na velocidade O cap Desceu E levou Um perigo Danado Romário Saiu na cara Do gol A Santa Cruzense Agora tenta imprimir Velocidade Tentou fazer ligação Com o Hulic Thiago Costa Voltou forte Para Washington Sai jogando com o Douglas Olha a lambança Para Marcelo Tentou no meio Veio Veio o Rony Pedir a falta Pedir o pênalti O juiz Manda seguir Cap Agora tem a chance De sair no contra-ataque Rodrigo Biro Para Gigante Gigante bem aberto Na esquerda Na esquerda É rapaz Gigante Domina a bola Que bela jogada Para Romário Romário Se safou Vai bater Para o gol Pela rede E pelo lado De fora Bela jogada Bela jogada do Romário O time do Cap Tentou ali A bola O Felipe Alves Fez carga ali Em cima do Washington Do Gladstone Ficou pedindo falta O juizão Deu a falta Do Felipe Alves Que já tem amarelo Tem que tomar cuidado Para não tomar O segundo amarelo Vai sair jogando Edson A bola voltou Aqui com o Gladstone Para Edson Domina a bola Voltou com o Gladstone Cap Aperta a marcação Quer mais gol Fio vem tentar Roubar a bola Boa jogada Tentou ligar Vinícius Na direita A bola interceptada Para o Gigante Que imprime velocidade Vai tentar Dar uma boa jogada Para o Cap Tocou para Fio Na cara do gol É boa condição Fio Finto O Brás Vai fazer o gol Bater não Gol Fio Para o Cap Ufa Desencanta O Fio Aqui no Gigantão Até que enfim O Fio fez o gol Olha lá Tira Sai Zica Pelo amor de Deus E uma grande jogada Do Gigante Imprimiu velocidade Gigante Fez um lindo passe Para o Fio Fez quase aí 50% do gol Gigante O Fio saiu na velocidade Fez o que ele mais sabe fazer Fez o que ele mais sabe fazer Fintou o goleiro Brás E botou no fundo Da rede Agora Tenentão Cap 2 Santa Cruz Esse zero Grande jogada do Gigante O Gigante realmente é um jogador diferenciado É um jogador muito eficiente É um jogador que faz o cap andar sem a bola e com a bola Muito bem Gigante Muito bem Gigante Marcelinho Dá um totó para frente Tira com tudo para o capa e respira Goleiro Brás Cata a bola e vai sair aqui na sua defesa Com o Lucas O Edson perde aqui na esquerda O Lucas Carrega a bola com a marcação de Romário Saiu jogando com o número 17 O Lua Que ficou caído ali Diga uma falta O juiz manda seguir Vinícius Kulik desceu Marcelo na área Kulik domina Toca mais atrás com o Washington Proteseu o Gladstone Gladstone na bola Foi sair jogando A bola bateu O Felipe Alves É lateral para a Santa Cruzense Olha, boa Proteção de bola da Santa Cruzense Com o Gladstone Aqui na esquerda Para Marcos Boa troca de bola Marcos com o Marcelo Marcelo na marcação A bola resbala nele E vai para ali de fundo Tiro de meta para o time do capa e cobrar Vamos ter mais uma substituição O número 16 da Santa Cruzense O Carlos Roberto vai entrar no lugar do número 4 O Lucas está cansado Carlos Roberto O Carlos Roberto 16 No lugar de Lucas Número 4 Boa bola do Gladstone O Gladstone está correndo Que é uma barbaridade Ela recebeu a bola Um xerifão ali Na cabeça de área Do time da Santa Cruzense Inclusive é um jogador aí De um nível bem melhor Que os outros jogadores da Santa Cruzense Esse número 7 Gladstone Claro Margaram as devidas proporções Desceu a Santa Cruzense Boa jogada Vinícius Não conseguiu completar Na realidade foi o número 17 Luan Boa finta Boa jogada O Capi agora tenta Em primeira velocidade Novamente com o Gigante Capi vai atrás do terceiro gol Aqui no Teletão Gigante movimentou Levou para o meio Pode bater para o gol Bateu Passa perto Passa fora É tiro de meta Para a Santa Cruzense De novo o Capi Aperta De novo o Capi Vai em cima Gladstone Boa bola do Gladstone Para Marcelo Para Marcos Para Gladstone Caiu ali o Marcelinho Na jogada de corpo O Ruri que foi receber Pediu a falta O juiz mandou seguir Lucas Para Felipe Alves Tentou fazer ligação na frente Felipe Alves É lateral para o time do Capi Não Bandeirinha deu lateral Para a Santa Cruzense Bandeirinha deu lateral Para a Santa Cruzense É boa bola Da Santa Cruzense Vai tentar sair jogando Caiu sozinho o jogador O Ruri que fica nervoso com o juiz A bola para o Romário É perigo Romário na bola Lá no canto Vai tentar a finta O filho está na área Chega também O jogador Felipe Alves Boa bola do Romário Tentou Firulou Firulou Acabou perdendo a bola Firulou demais Acabou perdendo a bola Lá para o setor de meia Capi bem posicionado Aqui na defesa O Lucas Com tranquilidade Começa aqui de trás Gigante Boa finta Boa jogada Com o Romário Para a gigante Pela esquerda Vai alçar a bola Alçou a bola Quase Quase que o fio Consegue desviar Quase que o fio Desvia Bola cruzada Agora o juiz Apita a falta Para a Santa Cruzense O Capi armou Uma boa possibilidade De marcar O terceiro gol A bola foi muito bem Alçada Pelo gigante Mas infelizmente Não conseguiu O seu intento O time Do Penapolense Trabalha a bola O time Da Santa Cruzense No setor defensivo Com o grandalhão Edson Para Luan Boa bola Para Marcelo Para o Rúrix Bola bateu Para o gol Ali O Gleidson O Gleidson Bateu para o gol O Gleidson Hoje está Desarmando Armano Correndo o campo Inteiro Está armando Contra-ataque E ainda batendo Para o gol De fora da área Realmente É um jogador Notável É um jogador De se prestar atenção Trabalhou a bola O time do Cap Romário ficou ali Pedindo a falta O juizou Não deu E ele faz a falta E o time E o pessoal Da Santa Cruzense Vai pedir O cartão Cobrou rápido a Santa Cruzense É lateral Para o time do Cap Tiago Costa Para Douglas Gigante perde a bola ali no meio Douglas fez uma jogadinha de corpo Saiu jogando Fez ligação direta com Com o Fio Fio para Romário Romário para Fio A dupla do Cap Toca a bola A bola com Tiago Costa Romário perde na área Se apresenta Felipe Alves Para jogar A bola para Romário Tentou fazer a tabelinha Sair rápido Romário Foi infeliz na jogada Recuperou a bola O time da Santa Cruzense 30 minutos desse primeiro tempo No segundo tempo de partida Cap 2 Santa Cruzense 0 E o Cap vai voltando ao G4 Vai indo para 23 pontos O time do Cap E vai voltando ao G4 Boa bola Marcelinho pela direita Tocou um Totó Recebeu uma coquelada O Marcelinho E o time da Santa Cruzense Sai jogando aqui pela esquerda Tentou fazer a ligação O Cap recuperou Rony Rony recuperou a bola Mas mesmo assim O juiz Marcou falta E vai ter substituição No time do Perapolense O juiz ali está indo conferir O jogador do Cap O Marcelinho caído Tinha pedido a falta Reclamado ainda Cotovelada E agora o Marcelinho Vai deixando o campo Marcelinho vai deixando o campo Para a entrada Do número 13 Do Penapolense O Carlos Alberto Vai entrar De Oliveira Número 13 Carlos Alberto Entrando no Cap No lugar do número 2 Do Cap Lucas Na realidade foi o Lucas Que deixou a partida Trabalha a bola do Cap Com o Marcelinho Marcelinho apenas tinha tomado Uma cotovelada Em jogo de futebol Essas cotoveladas acontecem Não tem jeito Trabalha a bola O time do Cap No setor defensivo Eu queria pedir novamente Para a nossa técnica Vire até a cabine Aqui do Tenentão Rapidinho Para a gente poder Passar informações Boa bola para o Felipe Alves Na entrada da área É perigoso Pode sair o gol do Cap Marcelinho Bateu cruzado Resvalou em fio A bola está com o Rodrigo Biro Rodrigo Biro na direita Foi para o fundo O fio cruzou Sobrou o Felipe Alves E o gol Gol Do Cap Felipe Alves Fez o gol Uma boa jogada Do Cap Do fio pela direita A bola cruzou Sobrou limpinha Para o Felipe Que marcou Não perdeu tempo Agora aqui no Tenentão Cap 3 Santa Cruzense 0 Muito boa jogada Do Cap O Cap Chega ao terceiro gol E a realidade É uma só O goleiro Do Penapolense O Washington Não relou na bola Foi relar na bola No final do primeiro tempo E nesse segundo tempo O Washington Não relou na bola O time do Cap Consegue recuperar a bola Aqui na defesa Douglas Saiu jogando bem Douglas Segura a bola O Luan quase Falta A bola com o Rony E agora o Cap Joga tranquilo Tranquilo No setor defensivo O Cap Que joga no próximo domingo Desculpa Na próxima Quarta-feira Às três horas Às três e meia da tarde Contra a Inter Do Bebedouro Pega o líder Lá em Bebedouro Desceu o gigante Tentou fazer o cruzamento Ganhou o escanteio Ali na esquerda É escanteio Para o Cap O Cap Que joga Às quinze horas Do dia Dezess Do dia Vinte e um Contra a Inter Lá em Bebedouro Vai fazer a cobrança O Cap Marcelinho na bola Fez o levantamento A bola alçada O goleiro Braz passou O Thiago Tentou o cabeceio Não teve sorte A bola saiu na linha de fundo É tiro de meta Para o time do Cap Cobrar Para o time da Santa Cruzense Cobrar Braz repõe a bola Tenta a ligação direta É o Luna Que está em campo O jogador do Cap Luna Que entrou na partida também Na realidade O Cap Fiz outra substituição E Luiz Henrique Luna Também entrou Então além de ter entrado O Carlos Alberto Número treze Entrou o Luna Número dezesseis E o Luna Entrou no lugar O Luna Entrou no lugar Do número onze Gigante Trabalha a bola do Cap Douglas Douglas para Rony Rony teve a ligação direta Foi boa A bola para Fio Para Marcelinho Vai pintar o gole do Cap Teve a chance Bateu Passa na frente De todo mundo E sai Pela linha de fundo Boa oportunidade Que o Cap Teve Trabalha a bola O goleiro Da Santa Cruzense No seu campo defensivo Trinta e cinco minutos De partida Nesse segundo tempo No Teletão Cap Três Santa Cruzense Zero E o número E o Washington Tenta sair jogando Que beleza Trabalhando ali Com o jogador Da Jogador número Treze Da Santa Cruzense Na realidade Não ganhou 16 Olha a bola Para o gol Pela A bola Do Rodrigo Biro Dominou Virou Sentiu Que não tinha ninguém É do Romário Na realidade Bateu firme Bateu no canto O goleiro Estava bem colocado Segura a bola Trabalha já No campo de ataque Jogador da Santa Cruzense O Romário Muito bem No jogo de hoje Tentou a alçada Veio com tudo O Rony e Douglas Quase prombaram ali Quase fazem uma lambança Mas o Rony conseguiu Chegar na frente E tirar a bola Marcos Tentou o lançamento A bola está aqui Com o Carlos Roberto Pela esquerda Tentou o cruzamento Cruzou para ninguém Saiu O Washington Segura firme E tenta fazer A ligação direta Com o Luna Mata no peito Tira de peito A bola estava indo Para o Romário Cap já cobrou Trabalhou a bola O time do Cap É boa a bola do Cap Felipe Alves desceu Pode levar perigo A bola bateu na mão Ali do jogador Da Santa Cruzense Bateu na mão Do jogador Da Santa Cruzense O juiz não viu Mas também o time do Cap Não reclamou Começa tudo de novo Aqui atrás do time do Cap Sem pressa Tranquilo Tocando a bola Douglas Para Romário Se apresenta bem No jogo Romário Fintou Olha a condição do gol Romário Vai para cima De novo Fez a finta Fintou Fazer outra finta Protegeu Perdeu a bola Foi sozinho Romário Carlos Alberto Ali do lado Reclamou Meio que iria a bola Mas mesmo assim O time do Cap Está vencendo Aqui no Teletão Por 3 a 0 Agora o time da Santa Cruzense Tenta Melhor sorte no jogo Arregou a bola Ali pelo meio Marcelo Trabalha na intermediária Santa Cruzense Ficou fazer a ligação Já estava impedido O jogador da Santa Cruzense E o Marcos E agora caiu no chão O jogador da Santa Cruzense Cap Põe a bola para fora Nossa voz um pouquinho falha Hoje aqui Meio afônica Parece que é o número 10 Sei lá É o número 10 É o Marcelo Não está aguentando mais jogar Só que a Santa Cruzense Já fez as três alterações E o carrinho Maca do Cap Com os patrocinadores Ali do Cap Já está saindo Fora do campo Com o atleta Marcelo da Santa Cruzense A bola é devolvida Para o Cap Um fair play O Cap vai fazer a reposição Rodrigo Biro mesmo Depois a bola para Douglas Douglas com Luna Luna com Rony Para a Luna Luna que é de Penápolis Jogava muito bem Sal O Luna Trabalha a bola O time do Cap Sem pressa Felipe Alves Para a Luna Tiago Costa Tira E o Biro O Biro O Biro Jogador do Cap Tá aí o Biro Que precisa pegar ritmo de jogo Rodrigo Biro Rodrigo Biro não O Biro Trabalha a bola E o campo Santa Cruzense Com o Gladstone O valente O incansável Gladstone Da Santa Cruzense Início Luan Boa fita de corpo Luan Vai bater para o gol Dali bateu para fora Também Dali Querer fazer gol E querer fazer gol também É chamar o Washington De goleiro de botão Nosso querido goleiro O campeão Trabalha com o Rony Douglas Cap Sai lento Da defesa 40 minutos já De partida Eu acho que os dois times Estão querendo que acabe o jogo Douglas Para Rony Rony vai descer Aqui pela direita Do ataque do Pernambuco Conheço uma avenida Para você ter uma ideia O Rony desceu Para fazer o cruzamento Cruzou A bola Cabeçou na trave Marcelinho Sobrou Bateu para o gol Bateu para fora Uma grande jogada O Rony colocou na cabeça Do Marcelinho Do Fio Fio cabeçou na trave A bola sobrou E o Cap Não conseguiu o gol Grande jogada do Cap Que tem o escanteio Para ser cobrado Marcelinho levantou a bola Tira a zaga A bola voltou para o Cap Voltou para o Marcelinho Bateu de novo Cruzado Bateu o rasteiro A bola da pipoca Na zaga Da Santa Cruzense O juiz agora marca a falta Uma carga O Romário Em cima do zagueiro Da Santa Cruzense Ótima oportunidade Que o Cap teve De abrir o placar De fazer o quarto gol Aqui No Tenentão Três para o Cap Zero para a Santa Cruzense Quarenta e dois minutos De jogo Vai acabar aqui no Tenentão Nós conclamamos Que a torcida Faça uma corrente positiva Para o time do Penapolense Que vai enfrentar O líder do campeonato Embebedouro Nesta quarta-feira Dia 21 E o Cap precisa da vitória Precisa Desesperadamente Da vitória Felipe Jogou para o Romário Ele já marcava Em posição irregular O assistente número um Márcio Jacobi O time do Santa Cruzense Vai repurar a bola A Santa Cruzense Continua Com Seus dez pontos ganhos Na penúltima colocação Da Copa Paulista É já que o último Colocado aí É o 15 de Jaú Que perdeu ontem Para o Inter Debedouro E o Bebedouro Por 1 a 0 Tentar armar a jogada O time da Santa Cruzense Cap já recuperou Luiz Luna com a bola Dominada Biro abre na esquerda Biro recebe Biro que está voltando A fazer os primeiros movimentos Depois aí Da sua contusão Vira um ótimo Batedor de falta O Cap está bem servido De batedor de falta E é fim de partida Aqui no Teletão É fim de jogo O Cap Empata mais uma Ganha mais uma partida Desculpa Empatamos tanto Estou até me confundindo O Cap ganha mais uma 3 a 0 E vai agora Na quarta-feira Dia 21 Jogar lá em Bebedouro Contra a Inter Você vê aí o rosto Cansado Do jogador Rodrigo Viro E nós esperamos vocês A torcida Para que o Clube Atlético Pernambuense Possa Conquistar mais 3 pontos Vencendo o líder Vencendo o campeonato Em Bebedouro Um grande abraço Um grande prazer Estar com vocês Mais uma vez Muito obrigado Pela presença De vocês E fiquem com a programação Do canal 23 A sua melhor imagem A sua melhor imagem Assista no canal 23 Os jogos do Cap Na Copa Paulista 2011 Oferecimento Bernardo Automecânica Especializada em Volks, Ford, Fiat, Chevrolet Nacionais e importados Se você gosta mesmo do seu carro Fale com o Bernardo Mão de obra especializada Com mais de 20 anos de experiência Bernardo Automecânica Telefone 3653-6060 Ou 9798-0046 Penápolis Essa é mais que 10 Essa é mais que 100 Essa é mil Mil tintas Mil tintas A casa de tintas Que é nota mil Nota mil Atendimento Nota mil Na variedade Mil tintas Avenida Bento da Cruz 121 Fone 3652 5000 Mil tintas Franco Melo Distribuidora de Autopeças Uma das maiores distribuidoras Do interior paulista A única distribuidora Do Brasil Que tem preço E atendimento diferenciado Para vendedores De pronta entrega Trabalhamos com as melhores marcas Como Gates T-Cab DS Unibombas E JP Juntas Cobrimos qualquer oferta Franco Melo Distribuidora de Autopeças Rua Altino Vaz de Melo 347 Telefone 3652-6983 Brito Brito Calhas Calhas e Rufos Serviços de instalação E manutenção de calhas e rufos É no Brito Porque seu conforto é a nossa satisfação Rua Orlando Veronese 703 Parque Industrial Telefone Telefone 3652-4368 Estilo Bom gosto Qualidade Isso tudo perto de você Confira os produtos que vai deixar sua casa muito mais linda e confortável Cedro Salão de Móveis Agora com 3 lojas em Penápolis Rua Anchieta 914 Centro Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros 710 E Avenida Antônio Veronese 708 Vila Fátima Telefones 3652-1821 ou 3652-9892